O governo de Jair Bolsonaro mudou o tom de seu discurso sobre a preservação da Amazônia brasileira diante da forte pressão dos investidores, que reivindicaram mais esforços contra o desmatamento, mas ainda se esperam resultados concretos. O fato de o vice-presidente Hamilton Mourão, a cargo do Conselho da Amazônia, ter se comprometido a reduzir a um mínimo aceitável o desmatamento e os incêndios na maior floresta tropical do planeta, é visto como uma pequena revolução. Há pouco menos de um ano, Bolsonaro ficou furioso quando a comunidade internacional se alarmou ao ver que a Amazônia era devorada por incêndios. O presidente optou por minimizar o problema e denunciar um complô colonialista que ameaçava a soberania do Brasil. Mas no fim de junho, quando os fundos de investimento de Europa, Ásia e América do Sul, que administram cerca de US$ 4 trilhões, ameaçaram retirar os investimentos do Brasil, a reação foi diferente. A ameaça dos investidores foi levada muito a sério pelo governo Bolsonaro. Mais do que nunca, esses recursos são necessários para impulsionar uma economia fortemente afetada pela crise do novo coronavírus. Cerca de 20 ex-ministros da Fazenda e ex-presidentes do Banco Central do Brasil publicaram uma carta aberta na semana passada, afirmando que a falta de esforços contra o aquecimento global poderia ter consequências bem maiores do que os da atual pandemia. As cifras revelam um desmatamento recorde no primeiro semestre de 2020, 25% maior do que o mesmo período de 2019. O Brasil também teve seu pior mês de junho em 13 anos de incêndios florestais. O Brasil também teve!